Pega o aparelho, aqui na lateral dele você pluga o pininho, aqui você coloca ele em si, e aí você tem um botãozinho aqui que você consegue ligá-lo. Já começou a operar. Aqui aumenta o volume, diminui o volume. Quando eu seguro aqui o up, mais o menu, ele me dá os idiomas. Inglês. Inglês. E aí eu vou deixar aqui em espanhol, que fica um pouco mais fácil de nós brasileiros nos entender. Então, ele tá aqui colocado, né? Então, o H é porque é de a distância longa, né? E caso eu queira uma... Ele faz configuração de 800 metros e de 200 metros. Então, distância longa a gente deixa aqui. Caso a gente queira a distância perto, a gente vai apertar o menu e ele vai trocar. Trocar mais perto. E aí eu aperto o menu de novo e volta pra lá. E aí eu faço o quê? Eu pego o tapetinho. Coloco ele no meu painel. E posiciono com esses dois polos aqui, ó. Que são os lugares onde ele vê o radar em 360 graus. Eu coloco eles aqui, ó. E ao andar com o veículo, eu vou começar a detectar. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste?